Porque minha cor é mais jarra que ouro que prato, qualquer coisa que venha oferecer Mais importante do que o papo, o presidente errou você E mesmo se amanhã eu morrer, minha cor vai viver Salve, salve rapaziada de NBC, pega o episódio do bagulho Manda o link do sonho pra mim, ó Borges, Sodoma e Gomorra, FitBK, tá porra Produção Ajax e Neko Vamos ver como é que tá esse bagulho aí Esse filme é muito engraçado Aquele mano te deseja força, ele quer mais é que você se foda Negros e negros, fome do gueto, olho pretinho alisando o cabelo Fazer de tudo pra receber carta, fazer de tudo pra ser menos preto Sonho do menor era ser polícia, até ver sua casa invadida Revirada de baixo, baixo acima, perguntando cadê a cocaína Final de tudo que vale sua vida, nem de matar quem fudeu sua vida Nem de matar quem destrói sua família, noite perdida naquelas esquina Nessa esquina rouba em trafica, só bem de cargo pra subir na vida Começar a vender a brinca fina, se for preciso eu pago com a vida Hoje o menor é gerente geral, não se orgulhando do que aconteceu Só mãe chorando em cima do caixão, chegou a notícia que o menor morreu Perdemos mais um do nosso, não pode ficar assim Muitas vezes a pistola é a opção do neguim Espelho do próprio foco e não se espelha em mim Pois ao entrar nessa vida você sabe qual é o fim Perdemos mais um do nosso, não pode ficar assim Muitas vezes a pistola é a opção do neguim Espelho do próprio foco e não se espelha em mim Pois ao entrar nessa vida você sabe qual é o fim Mais uma glock foi disparada, mais um dia, mais uma bala Entrola, conta, espalha, vende as cargas, monitora, sobe as barricadas Mira laser, tem na madrugada, telescópio, cat, busca em casa Bala de titânio e as granada, enguiça, blinda, tu derruba o águia Por aqui só restou ódio, por aqui só restou a dor Por aqui só restou ódio, por aqui só restou a dor Por aqui só restou ódio, por aqui só restou a dor Por aqui só restou ódio Inimigo, número 1 do estado, transformando o Rio em Vietnã Sustentando o mês de tiro trocado, pensaram que a guerra ia parar de manhã Por isso no baile nós embrasa mesmo, Maria Fuso e nós come todas mesmo Começa na quinta, só para domingo, sempre atividade e ninguém tá dormindo Mano, é claro, eu não queria tá aqui, mas foi o caminho que trilharam pra mim Fé pros que não caem nessa tentação, trabalhador real de exposição Mas é foda, né? Mas é foda, né? Ei, uns 500 anos pra tentar te explicar Nós nunca sentimos medo da morte, o medo é de Deus não perdoar Quando a hora chegar, por aqui só restou ódio Por aqui só restou a dor Por aqui só fé, BK Perdemos mais um do nosso, não pode ficar assim Muitas vezes a pistola é opção do neguim Espelho do próprio foco e não se espelha em mim Pois ao entrar nessa vida você sabe qual é o fim Perdemos mais um do nosso, não pode ficar assim Muitas vezes a pistola é opção do neguim Espelho do próprio foco e não se espelha em mim Pois ao entrar nessa vida você sabe qual é o fim Tá ligado de raça Papo reto Tem um montão pra apontar o dedo e julgar Poucos pra pensar que nem nós Que sabem qual é a realidade do bagulho Só um som é menor Fica tranquilo Pesadelo né Bagulho é doido Caralho que clipe foda Que som pesado hein Esquece Puta que pariu Rapaziada Pega a visão do bagulho Som muito bom Muito bom Muito pesado Sem choro nem vela Sem cuchara Bagulho real Borges macetou O refrão é muito bom No verso Esquece Porra maior flowzão Muita pontiline Caralho tirou onda BK Macetou no som Que métrica Cabulosa Caralho Muita visão Muita ideia Muita ponte Cê é louco Que esquece O refrão É muito bom O verso do boss Foi muito bom O verso do BK Foi muito bom Juntou com o refrão Ficou muito bom Aí juntou o clipe Perfeição no bagulho Caralho que clipe Cabuloso Parceiro aí Sarneou no clipe Bonitão também é um bagulho Caralho Ficou foda Cê é louco É rapaziada Vejam o som Vejam o que vocês acharam Tamo junto e misturado Fé em Deus Na criança da favela Comenta aí qual som Cês querem react E é nó rapaziadinha 3 Ficou foda Ficou foda Ficou foda